Solta minha fantasia! Não! Solta, solta, pelo amor de Deus! Não, 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 não! Essa não! Caguei! Caguei! Amor, você viu meu uniforme de reserva? Tá tudo pra lá, meu amor! E agora? Como que eu salvo o mundo? Ah, descansa hoje, meu bem! O mundo não vai acabar se você ficar um dia sem salvação. Hoje o mundo vai acabar! Nessa nova invenção que eu criei, eu vou virar o mundo! Eu preciso de um uniforme! Tony! Cadê ele? Por que ele não me atende? Onde já se viu não atender o melhor amigo? Aonde será que ele tá? Parado aí, vazar! Se afaste da minha propriedade! Tony, sou eu, seu melhor amigo, Peter Pai! Ah, o que você quer, Peter? O que? Ah, foi esse! Falando assim até parece que eu tô te incomodando! Você vem até minha casa, invade minha propriedade! É claro que você tá me incomodando! Ah, mas eu só invadiu porque eu toquei aqui um banhete e chamei e você não me atendou! Deixa eu te avisar, Peter! Se eu não te atendi, é porque eu não quero te receber! Nossa, cara, você se magoa! Volta aqui! Cara, eu só preciso de um favor, nunca te pedi nada! Como é que é? Nunca me pediu nada! Tony, me passa sozinho da Netflix! Tony, a gente pode fazer uma festa na sua casa! Tony, a pizzaria me demitiu, você pode me enviar um pico? Tony! Tony! Tony, sem querer eu entreguei a última joga infinita pro Danos! Me ajuda! É, ainda bem que eu pedi sua ajuda, hein? Imagina metade do planeta evaporado só porque você não me ajudou? É, claro que não! E essa é culpa sua, cara! Fica aí o questionamento! Ah, vai logo, Miranha! Me diz o que você quer e vai embora! O que eu quero? Não, nem pensar! Você não vai pegar nenhum uniforme meu! Ah, mas você tem tantas! Uma não vai te fazer falta! Eu preciso salvar o mundo! O que aconteceu com sua roupa? Ah, minha roupa? Rasgou enquanto eu tava lutando contra o crime! Tá bom, Miranha! Eu te empresto, Sagaquinha! Ah, valeu! Mas você vai me devolver? Ah, claro que foi, Tony! Palavra de herói! Palavra de herói! Agora passa daqui, vai! Tchau, Tana! Vai, vai, vai! Passa o celular, passa o celular! Por favor, não! Eu acabei de comprar! Perdão, achado não é roubado! Achado não é roubado! Ai, todo meio! Parado aí, ladrão! Envolve o celular da garota! Quem é você? Eu sou o Homem-Aranha, cara! Tá, agora que você sabe, eu vou voltar, falar a frase dramática de novo, a música vai subir, vai ter uns close em mim e você, como todo vilão, começa a gritar, fechou? Vamos lá, entrada tem um fall, hein? Parada aí, ladrão! Envolve o celular da luz! Você acha que é só pôr uma roupa de herói que você vai se tornar um super? Faz mais de um mês que esse safado tá com a minha roupa! Já chega! Eu vou atrás dele! Homem de ferro! Como é que cê tá, cara? Tá bem, caramba! Eu vim buscar o uniforme! Você falou que ia me devolver! Cadê a sua palavra de herói? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!